Fala galera, e olha só a nossa missão aqui no vídeo de hoje, vou estar trazendo pra vocês, né, olha aí, como por exemplo, como a gente pode estar criando, né, como você pode estar criando aí uma voz de narração para os seus vídeos, né, e o melhor, essa voz, ela é totalmente humana, ou pelo menos mais parecida do que seria pra sempre, beleza? Então, bora pro vídeo. E olha aqui, então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like e bora lá, sem muita enrolação, galera, o que que são, o que que seria uma voz neural, né, por exemplo, o que que seria uma voz de narração, né, algo do tipo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né, um exemplo, é, vou caçar aqui um canal que fale sobre isso aí, vou botar aqui estoicismo, né, a maioria dos canais, muitos canais utilizam isso, né, então aqui você vai ter um exemplo. Vamos supor que você clica aqui em cima desse, e a voz que eu falo é essa aqui, ó, essa narração aqui que você pode estar colocando aí, ó. Ter uma única palavra? É possível conhecer o valor e as intenções de quem nos rodeia além das palavras? A resposta, segundo a antiga filosofia do estoicismo... Ó, essa aqui é a narração que a gente vai estar colocando aí, por exemplo, aí no nosso vídeo, beleza? Essa voz. Então, hoje eu vou estar aí mostrando pra vocês, vou estar ensinando como você pode gerar essa voz aqui, que é essa voz artificial, pra você estar incluindo nos seus vídeos, né, caso você tenha um canal Dark, e você não queira, por exemplo, utilizar sua voz, você não gosta, ou tudo mais, quer utilizar outra, a gente vai fazer isso aqui. Pra isso, o que que a gente vai precisar primeiro, né, você vai ter que usar esse site aqui, ó. Tem várias opções de inteligência artificial, né, ele é como se fosse um chatbot, tem vários, tem muita gente que gosta do chat GPT, tem o chat GPT, no caso, ele é esse aqui, ó, tem o chat GPT, né, tem o Copilot, né, Copilot, como você precisar chamar, entendeu? Ele, que é como se fosse, ele é da Microsoft, né, Copilot, tá aqui, ó, esse aqui é o da Microsoft, e também, além dele, tem o que eu mais uso, que é o Gmini, né, o Gmini, ele é como se fosse antigamente o Bard, ele antigamente era o Bard, né, o Bard do Google. Então, a gente vai utilizar esse aqui, ó, pode ir no Google pesquisar Gmini, clica aqui em cima do Gmini, ele vai carregar, ele também é baseado nos outros, né, semelhante com os outros, ele nada mais é do que assim, ele vem aqui uma barra de comando, você digita o que você quer, e ele vai transformar, né, aquele seu pedido, vai te dar a resposta, né, seja lá o que for, até a imagem também ele pode criar. Eu vou clicar aqui um exemplo, ó, crie um texto ensinando como ser uma pessoa melhor. Olha aqui, ó, digitei o texto, ele criou, né, olha aqui, ó, ele vai te dar um texto, ele vai criar um texto aí pra você aí, vai te dar algumas referências e tal e tudo mais, né, de onde ele pegou. Isso aqui é uma amostra, né, você pode, você clicando aqui em mostrar rascunhos, ele vai te dar outras opções, né, ou então você pode gerar novamente outros rascunhos, né, Como ser uma pessoa melhor, né, um guia prático, ou então a jornada pra ser uma pessoa melhor, ele vai te dar, assim, várias opções de textos que você pode estar utilizando aí. Isso que eu coloquei aqui, esse é um exemplo, você pode utilizar o exemplo que você quiser, beleza? Então, aqui a gente tem o texto que é parte do que a gente vai precisar, tranquilo? Então, depois disso, a gente vai lá no propriamente dito, né, o nosso gerador de áudio, né, artificial, que é esse site aqui, ó, elevenlabs.io, beleza? Clica em cima dele, aguarda e ele vai te levar diretamente pra o site. Provavelmente a tela que ele vai te mostrar é uma tela aí pra você fazer o login, você clica lá em fazer o login, e aí você já vai ser redirecionado já pra essa tela aqui, beleza? Aqui, ó, vamos traduzir aqui pro português, ele nada mais é do que um criador, né, um criador de vozes, né, então assim, a gente vai pegar aqui esse texto, você pode clicar aqui, seleciona ele até onde você quiser, clica em cima, copiar, e aí você vem aqui no elevenlabs, aqui embaixo, você pode copiar, né, copia aí o seu texto, né, você copia aí, beleza? Como ser uma pessoa melhor, um guia prático, tal, 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 ok. Aqui na faixa, na parte de opções, ele vai te dar, se eu botar aqui pro inglês, tal, 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 isso aqui, beleza? Aqui nas configurações, ele vai te dar uma opção de vozes, né, ele tem aqui quatro grupos, eu gosto de deixar sempre no primeiro, geralmente ele é o melhor, a voz fica mais natural possível, beleza? Aqui embaixo, ele vai te dar onde tem aqui a opção de áudios, né, você tem aqui, ó, Adam. Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you... Ó, então assim, cada voz dessa aqui, você clicando em cima dessa setinha, ele vai te dar uma previsão de como é aquela voz. Entendeu? Então, olha assim, ó, cada uma delas, ele vai te dar aqui algumas informações, né, um exemplo, ó, aqui vai ter esses desenhozinhos aqui, esses textos aqui, ó, ó, um americano, forte, voz boa pra documentário, né, já na parte de baixo, americano, né, bom pra videogames, então assim, ele já te dá uma prévia do que seria legal aonde você utilizar aquele vídeo, né, ó, o Charlie, é um australiano casual, mais pra conversação, e assim vai, beleza? Você seleciona aqui, eu gosto de utilizar, por exemplo, esse aqui, que é o britânico, né, ou então o Theodore. Clica ali, pronto, só clicar aqui em gerar. Clicou em gerar, você vai aguardar aí alguns segundos, ele vai criar pra você aí, por exemplo, aí um... Um exemplo, né, ele vai criar o texto pra você, vai ler pra você o texto. Como ser uma pessoa melhor, um guia prático. Ser uma pessoa melhor é um processo contínuo de autoaperfeiçoamento e crescimento. Envolve cultivar valores positivos. Aqui ele criou mais aí com base no sotaque português, às vezes pode ocorrer isso, né, pode ocorrer, ele pode... Porque no caso, essa linguagem aqui, ela abrange todos os idiomas, né, vários dos idiomas, português brasileiro, português de Portugal, então assim, ele pode, às vezes, criar aí com base de algum sotaque, sotaque de uma determinada região, embora tudo esteja aí em português, né. Então, no final, você criou, clica aqui nessa setinha, você vai fazer o download do áudio, ele já aparece aqui, e esse áudio você pode incluir lá no seu vídeo, né, então assim, coloca lá no seu vídeo, e aí pronto, você já vai ter, por exemplo, uma voz artificial para utilizar aí nos seus conteúdos. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente, compartilhe, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho